O programa Casa Paulista terá mais de 10 mil novas unidades. No total serão 12.349 novas cartas de crédito concedidas a famílias com renda de até três salários mínimos para facilitar o financiamento e a compra da casa própria. Essas cartas de crédito têm valor que variam de 10 a 16 mil reais a depender da localização do imóvel. Com o anúncio de hoje, o governo de São Paulo totaliza mais de 47.300 subsídios concedidos desde 2023. O investimento para isso beira os 600 milhões de reais. Quando você pensa que você tem, por meio do Casa Paulista, 25.600 habitações em produção só na cidade de São Paulo e mais 25.800 em projeto, tem as PPPs que estão sendo elaboradas e a gente está falando de mais de 50 mil unidades em parceria público-privada que vão entrar em produção. A gente está dando acesso a famílias que ganham entre um e três salários mínimos que jamais teriam acesso a habitações ali de um determinado padrão. No mesmo evento, o governo de São Paulo anunciou a digitalização dos processos do GRAPROAB, o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais. A partir de agora, construtoras e incorporadoras que queiram erguer algum empreendimento não precisam mais apresentar a documentação física. Basta enviar os laudos técnicos e ambientais pela internet através do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI. A digitalização desse processo estava em análise desde 2009. O SEI.